Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos ver a composição química dos seres vivos. O que eles têm, o que eles compartilham em comum? Mas isso sempre nos referindo à química deles. Todo ser vivo é composto por componentes inorgânicos, que são a água e sais minerais, e componentes orgânicos, os ácidos nucleicos, que estão aqui, dentro do DNA, porque ele já está totalmente novelado aqui dentro do cromossomo. Também os sais minerais que nós consumimos, eles vão estar presentes nos alimentos. E tudo isso faz parte da composição química dos seres vivos. Então, um ser vivo é composto por componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Quando nós olhamos, por exemplo, um paramécio e um cachorro, que é um organismo unicelular, e o cachorro é um organismo multicelular, nós imaginamos que eles têm mais diferenças entre si do que compartilhar características semelhantes. Entretanto, o paramécio e o cachorro, eles possuem a mesma composição química. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, um cachorro e um minério de ferro, já fica mais difícil a gente imaginar o que eles têm em comum. E ainda é a mesma composição química, porque o mesmo ferro encontrado aqui no minério de ferro é o mesmo ferro que nós encontramos aqui na hemácia do cachorro, que fica lá na circulação bruta. Então, os seres vivos e a matéria bruta possuem basicamente a mesma composição química, pois os átomos deles são os mesmos. O átomo de ferro, no minério de ferro, é o mesmo átomo que vai formar o ferro aqui, que faz parte do hemoglobino. Todos os seres vivos, eles apresentam composições químicas semelhantes. E eles apresentam esses compostos químicos aqui. Como nós vimos lá no início, que os organismos, eles têm química, têm a composição química semelhante. Então, quais que são esses elementos químicos que os organismos têm, que eles precisam para ter a vida? Então, é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Todo ser vivo vai ter esses elementos? Sim. Alguns vai ter em maior quantidade e outros em menos. Por exemplo, a gente tem bactérias que ajudam as plantas na captação de nutrientes pelas raízes, que são bactérias que possuem muito nitrogênio. E vamos ter também bactérias que não têm oxigênio, que elas sobrevivem sem oxigênio. Mas um ser vivo, ele vai ter essa composição química aqui. Ele vai apresentar esses elementos químicos aqui, porque eles são elementos essenciais para ter a vida. Agora, nós já sabemos quais que são esses componentes, os elementos químicos que são essenciais para a vida. Mas aí pode ter a pergunta, do que nós somos formados? Nós somos formados por componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Os componentes orgânicos, nós temos a água e os sais minerais, que são aqueles componentes que eles não vão ter, eles não são formados por carbono. Por exemplo, a forma da água, H2O. Na forma da água, nós não temos carbono, por isso que é um componente inorgânico. Agora, os componentes orgânicos, eles são essencialmente formados por carbono. Então, na composição química deles, nós vamos ter um grupo carbono presente neles, que são os aminoácidos, as proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e as vitaminas. Como eu havia falado para vocês, todos os componentes orgânicos, eles vão possuir um grupo, um carbono, pelo menos um carbono, na sua composição química. Aqui nós temos ácidos nucleicos, que são formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O que vai diferenciar aqui, é que no RNA nós vamos mudar o açúcar e a base nitrogenada no RNA, nós vamos ter presente a uracila. Agora, aqui na composição dos aminoácidos, que vai formar as proteínas, em todos eles, tem um carbono para formar o aminoácido. Aqui nesse gráfico, nós podemos ver que a maior parte do nosso corpo, ele é formado por água. Temos presente todos os elementos que o ser humano é formado, por água, proteínas, lipídios, carboidratos, as nucleicos, vitaminas e as minerais. E dentro dessa composição, o que tem a maior predominância é a água, onde a gente tem no corpo 75% a 85% de água. Depois, vem as proteínas, que é 10% a 15%, e no restante, temos os lipídios, carboidratos, as vitaminas e as minerais de 1%. Só que nós não podemos pensar assim, ah, só 1%, então é bem pouco. É, realmente é pouco, mas essa quantidade é suficiente, tem que ser necessária, nós consumimos alimentos. Porque imagina, 1%, aí que a gente precisa de vitaminas. Aí no caso, você deixa de pegar uma vitamina D, você deixa de consumir alimentos com vitamina C, e isso vai causar um prejuízo ao seu corpo. Então, por isso que mesmo sendo em pequenas quantidades, representando aí no gráfico, pequenas quantidades, elas são também, todos são essenciais para ter um bom funcionamento do organismo. Então, os nutrientes, eles podem ser classificados em três tipos diferentes. Eles podem ser classificados como plásticos ou construtores, que vão ser aqueles que vão participar estruturalmente, funcionalmente, das atividades metabólicas. Ou seja, eles vão estar participando da construção dos ossos, de nossos dentes, dos tecidos e das células do nosso corpo. Então, nós podemos encontrar, por exemplo, nos alimentos que contêm proteínas e lipídios. Quando os nutrientes, eles são energéticos, eles vão estar fornecendo energia para o nosso metabolismo, para que nós conseguimos andar, pensar, correr, ou seja, para a gente estar podendo fazer as nossas atividades do dia a dia. E por isso, nós encontramos esses alimentos nos lipídios e nas proteínas. E temos os nutrientes conhecidos como reguladores do metabolismo, que vão ser aqueles que vão promover uma prevenção contra doenças e vão regular as reações químicas em nossas células. Além disso, os alimentos reguladores, eles são de extrema importância para as fases de crescimento do organismo. Então, encontramos nas vitaminas e nos sais minerais. Então, aqui temos exemplos das fontes alimentares que nós encontramos de acordo com a classificação dos nutrientes. Então, quando nós falamos dos nutrientes plásticos, que são aqueles nutrientes ou construtores que vão participar da construção, por exemplo, dos ossos e dos dentes do nosso corpo, nós encontramos, então, nos ovos, que são fontes ricas de proteína, no leite, no feijão, na carne e também podemos encontrar em alguns grãos. Quando nós falamos de nutrientes energéticos, nós temos que lembrar, então, que são aqueles alimentos que vão nos fornecer energia para poder andar, pensar, correr. Então, nós encontramos aqui exemplos no pão, no macarrão, ou seja, em massas em gerais. Podemos encontrar no arroz, na batata. Os nutrientes reguladores, então, são aqueles que vão promover uma prevenção contra doenças e são importantíssimos nas fases iniciais de crescimento e vão participar também das reações químicas das nossas células. Nós podemos encontrar, por exemplo, em queijos, na água e na carne. Então, a água, ela é a substância mais abundante em todos os seres vivos. só que esse teor de água, ela vai variar entre as espécies diferentes, como, por exemplo, numa medusa, que são as águas vivas, o corpo dela são compostos por 98% de água. Já um corpo de uma minhoca é composto por 80% de água. E um humano adulto, o corpo é composto aproximadamente por 65% de água. Só que esse teor de água, ele vai variar também dentro da mesma espécie. Então, aqui nós trouxemos uma representação para mostrar essa diferença de quantidade de água que compõe um corpo. Por exemplo, aqui nós podemos ver que tem no feto, o seu corpo é formado por mais de 90% de água. Já no recém-nascido, 80% em um corpo adulto, aproximadamente 65% em um idoso, o seu corpo já é formado por apenas 50% de água. E essa diferença ocorre devido ao metabolismo e à exigência, ou seja, à exigência metabólica. Por exemplo, um feto, ele precisa de ter um metabolismo mais acelerado porque ele está em processo de formação. O recém-nascido também precisa de um teor de água mais elevado porque ele está demandando energia para o crescimento. Já o idoso, por exemplo, ele já vai ter uma demanda menor de taxa metabólica. Por isso, ele também vai ter uma porcentagem menor de água. E esse teor de água, ele também pode variar em alguns órgãos humanos. Ou seja, em diferentes órgãos vão também demandar diferentes quantidades de água. Por exemplo, no cérebro humano nós encontramos aproximadamente 90% de água. Já o músculo, ele é formado por aproximadamente 83% de água, os pulmões 70%, os rins 61%, os ossos 25% e a dentina 12%. Então, a água, ela possui uma estrutura molecular simples, sendo descrita como H2O, porque ela possui dois átomos de hidrogênio com carga positiva e um átomo de oxigênio com a carga negativa. Lembrando, então, que o oxigênio vai se ligar aos hidrogênios por uma ligação conhecida como ponte de hidrogênio. Além disso, a água é uma molécula polar porque ela vai apresentar duas zonas, uma zona positiva e uma zona negativa. Sendo que a zona positiva, ela é representada então pelos hidrogênios e a zona negativa pelo oxigênio. Então, vai ocorrer o quê? A atração entre a zona positiva do hidrogênio com a zona negativa do oxigênio. Aí, a gente pode até lembrar daquela famosa frase os opostos se atraem. Então, como podemos ver na imagem, o lado representado pela bolinha vermelha, o oxigênio, ele está sendo atraído pela bolinha azul que é o hidrogênio. Então, vai ocorrer isso, vai ocorrer a ligação entre moléculas de água e essa atração vai formar uma ligação. Então, essa ligação é conhecida como ponte de hidrogênio, que é uma ligação que vai gerar uma elevada tensão superficial. Uma das propriedades da água que vai gerar a elevada tensão superficial é a coesão, que ocorre devido à atração que existe entre as moléculas de água entre si, devido às pontes de hidrogênio, que permite a ligação de uma molécula de água contra uma molécula de água contra uma molécula de água, como nós conseguimos ver na imagem de azul, as moléculas de água se ligando entre si. Isso vai gerar essa elevada tensão superficial existente e vai formar uma camada de coesão sobre a água. E essa camada fina de coesão que existe sobre a água vai permitir, por exemplo, que alguns insetos consigam pousar na água e vai permitir também que um largato, conhecido como Jesus Cristo, consiga correr sobre a água sem que rompa essa molécula de tensão. E aí, se pergunta, então, por que os seres humanos afundam na água se existe essa película? Então, os seres humanos afundam porque a densidade corporal do ser humano é maior que a densidade da água. Então, quando nós vamos nadar, nós conseguimos romper essa alta tensão que existe entre as moléculas de água que torna a água mais resistente. Então, outra propriedade da água é a adesão, ou seja, além da água conseguir atrair outras moléculas de água e se ligarem a elas, a água também vai conseguir atrair e se ligar a outras moléculas ou a outras substâncias que sejam polares, ou seja, são aquelas moléculas que vão ter duas zonas, uma zona positiva e uma zona negativa. Então, temos como, por exemplo, o flúor e o cloro. Só que a água não vai conseguir se aderir a moléculas que sejam apolares, como, por exemplo, os óleos e a gordura. Então, nós conseguimos visualizar isso na nossa casa quando a gente vai preparar alguma comida que use óleo e no final a gente joga água naquela panela. Então, nós conseguimos ver as bolas de óleo que ficam na superfície da água. Por que isso acontece? porque a água não consegue se ligar àquela gordura. Devido às pontes de hidrogênio existentes entre as moléculas de água que mantêm as moléculas bem unidas, que é responsável pela grande coesão da água, por consequência, vai ter um alto calor específico. Ou seja, é necessário fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para conseguir alterar a sua temperatura. então ela vai ter também um alto calor de vaporização. Eu preciso fornecer muito calor para, ou seja, altas temperaturas para que a água comece a vaporizar, virar vapor. E também eu preciso então de temperaturas muito baixas para que a água comece a solidificar, ou seja, virar o gelo. Para um bom sustentamento do corpo, o ser humano ele precisa consumir sais minerais. E onde que vai estar presente esses sais minerais? Nos alimentos. Porque o nosso corpo ele não é incapaz de fabricar ferro, ele não fabrica cálcio, ele armazena cálcio, mas fabricar, a fabricação de sais minerais nós não conseguimos fabricar, então por isso que é necessário nós comermos alimentos que possuem sais minerais. E esses micronutrientes presentes nos alimentos, eles são classificados em micronutrientes minerais, ou de gordamentos, e macronutrientes minerais. Micronutrientes não diz respeito ao tamanho da molécula, mas sim a quantidade necessária, a quantidade de ar necessária. Os micronutrientes eles são o ferro, o selênio, o zinco, o cobre, iodo, flor, cromo, cobalto e o lítio. Os macronutrientes aqueles que nós precisamos ingerir mais de 100 miligramas por dia, que é o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro, o enxofre, o magnésio. Mas também não pode consumir esses elementos de uma forma exobritante, porque também pode causar um mal para o organismo. Então, tudo tem que ser em equilíbrio na nossa vida, até mesmo o consumo desses alimentos. A deficiência de sais minerais no nosso corpo também vai desencadear várias reações no organismo. Por exemplo, o ferro. Nós vimos que ele está presente nos alimentos em feijão, em frango, peixe, fígado, gema de ovo e leguminosas. Quando o nosso corpo tem deficiência de ferro, porque nós não estamos consumindo, a pessoa ela fica com fadiga, dor de cabeça, tontura. Já o iodo, o iodo ele está presente principalmente no site de cozinha, porque no Brasil existe uma legislação onde tem a prioridade de ter sal também iodado, que é o sal que contém iodo. O iodo ele é essencial para a formação dos hormônios da tireóide, que é o T3 e T4. Então, se eu não tenho o iodo, vai causar uma desregulação nessa tireóide, que é a glândula que a gente tem bem na garganta, que é aquela glândula que a gente chama em formato de borboleta. A deficiência do iodo ele vai causar hipotireoidismo, a pessoa vai ficar com o cabelo seco, irritabilidade, cansáspera, seca e áspera. e quando a pessoa não está produzindo os hormônios, o corpo ele vai reagir de uma forma tão estranha, porque vai começar o próprio organismo, ele entende que não tem o... não está liberando e ele começa a liberar mais hormônio. Então, a pessoa sai de um hipotireoidismo para um hipertireoidismo, que é onde vai ter a formação do bóssio. já o flúor, a deficiência do flúor, o flúor ele está presente também em pastas dentais, a deficiência do flúor está extremamente associada à cárie dentária, então a pessoa que não consome flúor e o flúor também ele está presente na água e em frutos do mar, a água que nós consumimos também, ela apresenta flúor na sua composição e a deficiência do flúor ela causa cárie dentária. Já o potássio, quando o organismo ele tem uma deficiência do potássio ela vai causar uma arritmia cardíaca que é o descontrole nos batimentos cardíacos aqui no coração. Por quê? Por que vai causar isso? Porque o potássio ele é essencial para a gente ter um impulso nervoso. Então, todo o nosso organismo por exemplo, levantar a mão, sacudir a cabeça, tudo que o nosso corpo ele reage através de impulsos nervosos que são através dos nossos neurônios. E lá dentro desses neurônios para acontecer esse impulso nervoso tem um potássio que regula. Então, aqui dentro das células cardíacas nós vamos ter o potássio também. Então, uma pessoa que ela não consome potássio ela vai que está presente em carnes, em leite, leguminosas, frutas e verduras, ela pode desencadear no organismo dela fraqueza arritmias no miocárdio aqui no coração que pode levar até a morte porque a pessoa vai começar a bater o coração muito rápido ou ela vai começar a bater o coração muito fraco e isso pode desencadear uma morte na pessoa. Então, por isso que a importância de nós termos uma dieta balanceada onde nós vamos consumir alimentos ricos em sais minerais, um dia a gente consome alimento que tem ferro, outro dia a gente consome alimento em potássio, flúor, para ter uma dieta balanceada e conseguir saciar essa deficiência de sais minerais que o nosso corpo pode apresentar.